Olá! No vídeo de hoje é uma continuação aqui. Nós estamos agora em Musum, aqui na entrada da cidade, que nós vamos mostrar para vocês. Mas para quem não conhece nós, eu sou o Daesir, eu sou a Maria, e nós estamos no canal 60 na estrada. Hoje, como eu falei antes, nós somos em Musum. E olha, muito triste, muito triste. Aqui é onde nós estamos agora, nós fizemos um vídeo tipo um ano atrás, acho que foi, né? É, um ano atrás. Então nós vamos mostrar para vocês a ponte, onde é que nós fizemos um vídeo disso há um ano atrás, como é que está hoje. E vamos mostrar também alguma coisa da cidade, porque tem lugares assim que a gente prefere não mostrar, porque é muito triste. É, bem complicada a estação. E pior que o pessoal não tem o que fazer aí, eles vão acabar reconstruindo. Nós estamos aqui na frente de umas casas que estão reconstruindo e vão reconstruir o mesmo lugar de novo. Três enchentes agora, menos de um ano. A pior foi essa aqui. Essa aqui foi terrível. Disseram que mais ou menos a altura do rio chegou a 25 metros, né? Então tu imagina onde é que nós estamos aqui, fica embaixo os 10 metros de água. rio. Então eu vou mostrar para vocês aí, porque a gente está vendo alguma coisa, eu nem vou mostrar tudo. É. Tá? Então, vamos lá. Ah, mas antes para, para. Segue nós nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Deixa lá seu like, seu comentário lá que a gente vai responder. Então tá, agora sim. Ponto vídeo. Nós estamos aqui na frente de uma casa aqui. Bom, olha só o que fez. Várias casas. O que fez o rio. O rio tá aqui na frente. Olha só essa casa aqui. Sabe que ela tá na barranca do rio, mas é muito alta a casa aqui. Ela tá praticamente na altura da BR aqui, né? E olha só. A água passou por cima. A água passou por cima. A água passou por cima, bem por cima da casa. Aqui no outro lado o pessoal tá, já tá em ritmo de reconstrução, porque já se passou 40 dias já, né? Então, ali o pessoal tá reconstruindo. Eu, particularmente, não teria nem muito ânimo pra reconstrução, né? É, ainda tá cheio de lama, de terra. Olha o que tem de terra em sinossórios. Deve ter um metro de terra lá. Não sei se a câmera dá pra ver. Então aqui passa uma rua e, bom, tá destruído. Mas aqui, eu acredito que aquela casa ali eles estão desmanchando. É, de repente é um desmanchal pra fazer montar num outro lugar ou vão desmanchar o que tá ruim ali pra fazer. Bom, aqui é a ponte de Mussum. É uma ponte aqui que tem lá em cima passa o trem. É rodoferroviária, né? Então, a água aqui passou muito alto aqui. Então, na imagem tem uns pedaços da ponte. Aqui só ficou o vaso. Ali ficou só um vaso no lugar. Mas olha o tamanho das árvores que arrastou a parte da casa. Olha a altura disso aqui. Então, isso aqui já podia até... Tava falando com o senhor que mora aqui na cidade. Já podia ter sido feito isso aqui já porque a estrutura tá perfeita. É só largar a malagem em cima aqui e tá feito. Aí, o rio, se não chover mais, ele só tem tendência de secar cada vez mais. Sim, ele não... Mas agora que ela tá bem... Tá seca porque... Já tem... Já tem... Olha lá no fundo das pedras. Mais pra cima também. Ah, ele tá quase... Não leita o normal dele. De repente ela abaixa um pouquinho mais. O lado de lá, acho que a câmera não vai conseguir mostrar. Mas lá em cima daquela baranca lá tinha tudo casas, ó. Aí desceram todas. Só ficou umas casinhas lá ainda. Mas não tem ninguém que mora lá. Acho que não tem mais ninguém que mora ali. De repente desse lado aqui deve ter algumas casinhas... É, nesse lado aqui ainda tem umas casas lá que tem gente morando. É que o pessoal agora já se passou esse tempo tudo. Já estão voltando, né? Estão voltando aqui pras suas casas. Estão limpando, ajeitando e... E eu vou mostrar agora um pouco da cidade ali. Como é que ficou. Tá? Então vamos lá. Aqui uma casa, a água, ó. Virou a casa, arrancou o telhado fora. E aqui tem outra, ó. Destruída, ó. Você foi. É, tem casas que nem foram parar dentro da outra enchente. Sim, tem casas que tá assim... Da outra enchente, ó. Tirou ela do lugar porque a escada tá aqui, ó. E aí, ó. Olha só um lado. Aqui é bem no centro, aqui na rua principal. Olha aqui. Que destelhou a casa. Tem casas ainda que estão fechadas, né? Nem foi feito limpeza. Aqui, ó. Aqui também tá fechado ainda. Com certeza nem volto mais, né? E aí tem outra casa aqui do lado, ó. Nossa, era um telhado inteiro, fã. Aqui divide se é o quê? Uma empresa aqui? Uma empresa de couro, acho que é. Olha. Olha, é cerca, tudo ilugado ali. Aqui vem o pessoal trabalhando. Ainda... Acredito que é trazendo doações, fazendo limpeza. Tem como um dos. Tá vendoرا? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tá vendo a minhaクadera? Tem alguma coisa? Queda? terminou, tem um banho sul, logo ali atrás também, arrancou as portas, tudo, está terminado, aqui nós estamos perto da rua coberta Agora o pessoal está aproveitando esses dias de sol e colocando os móveis para fora, para secar para começar a ajeitar, olha aqui, tem tudo quebrado Aqui tem um caminhão da loja Aqui tem uma loja de material de construção, olha os fundos aí, os materiais, tem um fusquinha lá no fundo também que foi arrastado para cá O pessoal está aproveitando, como a Maria falou antes, está aproveitando agora o sol nos dias mais secos para fazer a limpeza Olha aqui ó, a caminhonete aqui do material de construção Isso aqui já era pelo total, o trator também, olha E a loja se foi também, não sobrou mais nada ali Olha, tem galhos lá em cima na ponta do posto, então olha que passou a água, olha só esse prédio aqui, já está todo ele abandonado Olha, não tem mais nada Olha só o baral que tem na frente, aqui ao lado também tem uma casa, era uma casa boa ali né E não tem mais nada também, vamos chegar mais perto para dar uma olhada Aqui tem outro prédio aqui ó, três andares, olha a quantia de terra que tem aqui dentro Aqui também não tem mais ninguém Acho que tem mais de um metro de terra ali ó Olha onde é que chegou, marcando lá em cima, lá na água, onde é que ela bateu Olha só essa casa aqui Nem tem o que fazer aqui Olha aqui a garagem, olha lá para dentro como é que está Olha só que baralho É um telhado inteiro ali ó Aqui eu nem sei o que que era isso aqui, mas eu acredito que era uma oficina, alguma coisa desse tipo Pela, pelo portão e pelo porto da... Tudo bem que isso aí tem uma capela motória né, porque o cemitério é logo ali eu acho Sim, pode até ser que o cemitério é logo debaixo Aí muitos vão perguntar por que nós estamos filmando só agora Domingo passado nós falamos num vídeo que nós estávamos em Liado Nós não tínhamos saída de Bento para outras cidades E agora está tendo acesso por outras BR E agora está tendo acesso por outras BR Então hoje a gente conseguiu sair e a gente vai mostrar um pouco do... Agora que o tempo está bom e... Infelizmente é... Se a gente está triste vendo isso aí, agora que o tempo está bom, imagina quando estava cheio de água Aqui devia ter um pavilhão grande Porque olha tem um sinal lá na parede Como é que tinha o telhado, olha É, devia ser uma empresa Acho que era uma empresa, algo desse tipo Então como falamos, ontem tem muita casa Mas muita casa aqui que o pessoal nem voltou para aula Para ver como é que está Essa casa aqui tem dois atalhos, olha A água foi lá em cima A água foi lá em cima Olha como é que está isso aqui dentro Olha, uma antulha aqui Olha, olha o tamanho desse tronco aí Olha o tamanho desse tipo Olha, olha esse tipo Aqui está o mundo E, olha mas toda Olha um tamanho Bom, aqui sim, aqui parece que caiu uma bomba aqui que destruiu tudo, não tem nada mais. Até a outra enchente, acho que foi, não sei se foi, deu um em setembro e novembro eu fui, né? Aqui, assim, acho que não tinha destruído. Ah, não tinha destruído tanto, chegou a arrancar os paraleipipos da estradinha aqui da rua, estão lá pro fundo, ó. Arrancou tudo, então no vídeo, assim, não vai se ter muita noção do estrago, mas assim, olhando, meu Deus do céu. Ó, aqui tinha uma casa, tem ainda escada aqui. Aqui tinha uma outra, só ficou, só as vigas do plano de baixo. Aqui também tinha mais um, porque tem uma área aqui, tem uma entrada de garagem, coisa, ó. Tem outra casa aqui que só ficou o piso. Isso que ficou a estrutura, mas nem o piso ficou, né? Ele levou tudo embora. Os postos de luz, tudo no chão. Aqui também, aqui era um pavilhão grande, era um lago bem grandão. Aqui é outra rua, essa rua aqui também foi destruída. Olha como a água passou e deixou tanta sujeira lá no fundo. É pra cá. Arrancou posses inteirinho, olha as casas, olha como é que estão. Aqui era uma rua, antigamente. Já 40 dias atrás, era uma avenida, essa aqui, né? É, 40 dias atrás. 40 dias atrás, era uma cidade. Parcar, olha como o piso, né? Ah, e ficou o piso, só. Isso aqui ó, a água vinha de lá, então ela veio derrubando uma casa e já montou o lixo, derrubou outra e foi derrubando casas. Aqui tem umas que sobrou a estrutura embaixo, mas tem umas que não arrancou tudo, não sobrou nada. Nós passamos na rua de cima, tinha uma família limpando a casa, né, tirando a lama com o trator. Cinco, uma carregadeirazinha, né, tirando fora. Olha só, de entulho. Então tudo isso aqui, depois de pressão em cima do prédio, você não derruba uma casa, né? Aqui ó, esse prédio é muito bom, muito bem estruturado pra aguentar isso aqui tudo. Aqui ó, moveu, moveu a laje inteira. Isso aqui provavelmente era uma laje do segundo andar de uma casa. Sobrou só o piso, piso e entulho. Então como é que essa pessoa vai ter ânimo, digamos, de começar de novo e aqui um pouco de novo? Nossa, era grande essa casa aqui. Quanto sonho, né? Sonho de uma vida. Sonhos destruídos aqui. Aqui tinha outra casa aqui no lado. É, uma casa foi derrubando a outra, né, porque se uma cai, ela veio a... Levou tudo, né? Olha só. Olha só. Olha o tamanho dos troncos que a água trouxe até aqui. Aqui, lajes de casa, um do lado, assim, um do outro. Provavelmente era daquela casa que nós passamos agora ali atrás. Aqui, outra casa. E aqui tinha mais uma. Aí sobrou, essa aqui até sobrou um pouquinho mais, sobrou. Ficou ao andar de baixo só. Mas aquelas casas que tem as paredes estruturais, aquelas foram tudo. Essa que tem a estrutura de concreto, de vigamento e tal, se mantiveram. Tem uma casa aqui na frente. Uma casa muito grande, porque você vê aí. Olha só. Isso aqui, sim, é uma... Uma tristeza, que é um... Um sonho. Porque quem constrói uma casa é um sonho feito. Um sonho realizado. Aí, quando tu vê isso aqui assim... Olha só. Olha o barro até era que parou por aqui. Aqui manteve um... Um canto aqui da... Da estrutura. Aqui tinha uma piscina. Dá. A casa aqui tava bem na... Baranca do Rio. Mas a altura disso aqui, pra chegar a nível aqui em cima, é muito alto. Olha. Bom, olha a estrada como é que ficou, né? Levantou tudo agora, né? Levantou tudo, né? Não. Ah, se deixaram... Sim. Vamos fazer mais, não? Nem fazer mais. Não, não. Não, não. Olha só. Essa casa aqui. Também era uma casa, ó. Muito boa. Um pouquinho mais alto ali, ó. Em cima das cuninhas ali. Só uma outra casa aqui, só que ficou a estrutura de concreto. Aquela casa branca ali, ó. Estou lá na próxima. Estou lá. Estou lá em cima. Estou lá em cima. Não, 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 estou lá em cima. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí aqui nós estamos na frente do cemitério. Aqui já é um lugar triste de natureza. Não é normal, né? Então ele fica bem na Baranca do Rio aqui. Isso aqui foi em setembro, né? Setembro, outubro, já deu. Já deu uma destruição grande. E agora terminou com o resto, né? Aqui tem as capelas. Só os... Os túmulos baixinhos que ficou. Não dava nem tanto. Mexeu e também, ó. Mexeu. É que eles são mais fortes por causa que são bem compactos nas paredes. É. Mas assim mesmo, olha só. Virou a foto. Virou a foto. Olha só. Olha só como é que está isso aqui, ó. Aqui sim, parece que caiu uma bomba e explodiu tudo. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Não tem uma visão mais ampla aqui desse lugar. Restrição total aqui. Aqui era o cemitério, era? É ainda, mas aqui. Olha só o que nós estamos vendo, nós estamos saindo da cidade para um outro lado, olha Olha só gente, o contêiner foi esmagado, bem cedo tem que ver esse contêiner ainda, aqui era um bairro, tudo cheio de casas, aqui também tinha uma casa, tem outra aqui, tinha casas Aqui tinha uma calçada aqui assim, arrancada fora Aqui tinha uma máquina de fazer, um moedor de cana, o peso de uma máquina dessas Tem mais uma máquina lá embaixo, tem um baú lá no fundo, e o Rio é longe daqui, o Rio é lá no fundo, ali atrás daquela casa era dois andares, um andar foi embora inteiro Aqui sim é um cenário de guerra, né? Tem máquinas lá no fundo, tem um trator ali atrás, embaixo dos entulhos, dá impressão Acho que eles foram começar a reconstruir, mas também tem outra casa aqui, só tem um piso Olha só! O Rio é lá no fundo! Olha aqui, olha Olha só, gente Aqui também, esse lado você foi Aqui era mais uma casa também Uma outra que a água foi lá em cima Ali é o leito do rio original Passa a montanha aqui Destruiu tudo Só tá limpando as águas Olha, tronco de árvore, né? Olha, tronco de árvore, né? Sujeira Pode ficar para ficar Jorninho Para ficar Estudado Estudado Vamos lá, vamos lá. Aqui era uma lua boa, o passamento, tudo, acabou. Aqui é uma casa, aqui, aqui, tem outra casa aqui no fundo também. Só ficou, só ficou a larga, bem a larga, só a estrutura. Vamos lá. 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 Tem mais uma casa aqui que foi. Acho que é antiga, né? Também. Aqui tem as aglomeradas de casas cada pouco. Vamos lá. Aqui acho que era uma empresa. Mais uma casa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O estrago foi grande Devagar o povo está se reconstruindo Devagar o povo está se arrumando Naquele momento o pessoal disse que vai ser animada ou que vai estar melhor depois do tempo, pois eu não vou fazer o que não Até agora ele está calmo e transparente Depois que fez toda a sujeira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o baral ainda, a lama Essa água foi ali em cima Estou em cima Estou retorçada Não sei lá Você se vê lá no fundo? Não sei lá Só se você sair ali fora Olha pessoal Aqui tem uma avalanche De mais ou menos 100 metros de largura Por 1.800 metros de comprimento Quase 2 quilômetros de comprimento Lá em cima tem mais uma Mais um pedaço E diz que quando desceu isso aqui A água do rio estava aqui em cima da pista E voou a terra Lá no outro lado do rio Então para a velocidade que desceu Que desceu a terra aqui Então subimos até aqui Só para mostrar para vocês Bom Destruiu a estrada até aqui Então Cara, teve um monte de barreiras que caiu aí Mas essa aqui é a maior Que é uma loucura Vindo e vai estourando tudo Gente, a Dorito não veio nada Ela jogou tudo para fora Imaginou a velocidade que veio A força que desceu Tá Um barulho que deu Aconteceu essa Essa barreira Aqui represou Veio tudo a sujeira Mas veio uma estoura aqui Parou no meio da rua Parou no meio da rua Aqui embaixo está a casa Aqui também No meio da rua Aqui levamos a casa inteira E assim seramos esse vídeo de hoje Com muita tristeza Ver que a gente viu aí E Não tem nem palavras A gente não Quem vê Vem aqui e vê Ainda não acredita Então imagina Quem só ouve falar Ou ouve pelos vídeos Ouve pela televisão A televisão não mostra Nada O que a gente está vendo aqui Não, aqui é assim É a tristeza Então tá Então Segue a nossa redes sociais Aqui no Youtube Lá no Instagram Deixa o seu like Que isso vai ajudar bastante nós Compartilha E como a gente sempre fala Se você quer conhecer o Brasil Vem com nós Vem com nós Vem com nós